Correu, levou pra linha de fundo, vai fazer o cruzamento, olha o toque do Keirisson desviando de cabeça Partiu pra bola Zé Rafael, colocou lá na grande área o lance de perigo, toque de cabeça GOOOOOOOL do Londrina É dele, é de Anderson Pois é, girou, pôs na área, é pro Hernani, de cabeça, defesa do Marcelo Rangel O Brasil enfrenta a Bolívia na quinta-feira Tirou de cabeça Thiago, olha a bola sobrando, chute Esperando a marcação de falta do Londrina, que não aconteceu Olha a recuperação da bola, Jô, parte Felipe Souto, Jô de longe, Muriel, tá mandando o cara do chute Tá livre, fez o cruzamento, pôs na área, a bola passou Chegou mandando Zé Rafael Inclusive, voltou pro Brasil agora, nasceu em terra boa, interior do Paraná Olha a bola ali pra área, olha a chance pro Londrina Anderson voltou, Jô e Mendoza jogou pra fora Cobrança do Regis, partiu a bola fechada pra área O toque de cabeça pela linha de fundo do Thiago Hernani, levantou a cabeça Olha o Thiago, virou centroavante, boa jogada Chegada perigosa do Bahia, o chute do Vitor Rangel, bola pra fora